O estadista Luiz Inácio Lula da Silva faz muito sucesso na Europa e nós aqui no canal TV Resistência Contemporânea estamos mostrando tim-tim por tim-tim para você seguidor e seguidora. Olha esse aqui que nós vamos compartilhar com você nesse pequeno vídeo. Lula recebe prêmio na França e dedica a coragem do povo brasileiro. Fique até o final. Eu quero começar pedindo que você se inscreva no canal e se puder e quiser torne-se membra ou membro. O nosso canal é mais um instrumento de luta da classe trabalhadora brasileira para restaurar a nossa democracia que foi roubada ou quase destruída pela extrema direita quando assaltou o poder a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Então fique conosco até o final. Vamos aqui para a nossa matéria. Lula, como você acompanha aqui, está em visita à Europa em quatro países, passou pela Alemanha, pela Bélgica, que agora está na França. Na França, como já falamos, foi recebido pela prefeita da capital francesa e pelo presidente do país, Emmanuel Macron. O recebimento, a acolhida do Macron ao ex-presidente Lula foi com honras de chefe de Estado, como a gente mostrou aqui na live do canal, no Brasil ao vivo. Agora, olhe essa notícia que queremos compartilhar com você agora. Lula recebe prêmio na França e dedica a coragem do povo brasileiro. O ex-presidente Lula continua sendo celebrado de todas as formas em sua viagem à Europa. Após ser recebido como chefe de Estado pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Élysée, ele ganhou, nesta quarta-feira, em Paris, o prêmio Coragem Política. A homenagem é concedida pela revista Politique Internationale. Lula agradeceu a premiação pelas redes sociais. Olha aqui, ó. Recebendo o prêmio Coragem Política da revista Politique Internationale, em Paris, mais do que um reconhecimento pessoal, essa é uma homenagem à coragem do povo brasileiro, que ao longo de séculos enfrentou com coragem, determinação, a opressão e as injustiças. Está aqui o tweet do presidente, ou ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. A revista diz que as gestões de Lula são, aspas, uma obra marcada pelo desejo de promover a igualdade racial e social em seu país, ressaltando que, na sua gestão, 30 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da pobreza. A escolha se deu também porque, segundo a publicação, Lula, aspas, volta a encarnar a esperança aos olhos de uma grande maioria dos seus compatriotas decepcionados com a gestão de Bolsonaro. O prêmio Coragem Política é distribuído pela revista desde 1981. Então, está aí, compartilhando com você, trabalhador e trabalhadora, juventude brasileira, Lula recebe prêmio na França e dedica a coragem do povo brasileiro. Se você gostou, por favor, compartilhe. É importante, muito importante, aqui para o trabalho, o debate, a reflexão política. Agora, escreva aqui o teu comentário para a gente pensar a política brasileira. Muito obrigado e até o próximo.